É porque ela pediu. Sim, na início ela é top card e na início a gente está-se bem, portanto não há stress. Então, o que é que está a passar? Tipo, não sei como é que é dizer isto, mas é complicado para mim estar aqui. Tipo, sou 9 e caralho, vim com intenções no Cláudio, mas não te vou mentir. Tipo, se não estiveres com a Carolina, tipo, adoro a tua personalidade. Gostou, gostou, gostou do jogo que estás a fazer. Que jogo? Estou a falar sério. Tipo, eu e o Cláudio não temos nada neste instante, tipo, não é nada concreto. Mas se não estivesse com a Carolina, eu acho que nos podíamos dar bem. Tu a ser cara ou podre comigo. Desculpa, eu não te consigo levar a sério. Porquê? Isto é para os apanhados, não é? Isto é para os apanhados. Como esta é essa que tu estás a ter? Porquê? Isto é quase uma declaração que tu estás a fazer. Não, tipo, adoro a tua personalidade. Tipo, é normal, não sei. Acho que, como disseste há bocado na cozinha, tipo, somos diferentes, mas acho que nos entendemos super bem. Tipo, não sei. Desculpa. Estás me a rir. Desculpa. Estás me a falar com a minha cara. Estás me a falar com a minha cara. Estás me a falar com a tua cara? É, a sério. Vamos dar para a minha cara. Nem faz sentido nenhum o que tu estás a dizer. Porquê? Não, eu estou a querer que me estás a fazer risco, mas estou a falar, é sério. O que tu és mais chamado palhaço? Só que não quero que fales ao Cláudio, por favor. Pelo menos por agora. Tipo, podes se lhe comentar com ele. Não, por tipo, já te disse, gosto depois da tua personalidade, és alguém que fazes rir e eu gosto de pessoas. Pá, pão, tenho a alegria de viver essas cinas todas. E agora? Por enquanto vai rir, meu. Não te rias, por favor. Queres que eu choro? Não, mas... Então... Diz lá, agora a sério. O que é que eu combinas com o Cláudio? Vai, lhe pergunto. Não acreditas a mim? Queres que eu te diga o quê, pá? Estou a falar a sério, Rodrigo? Não acreditas a mim? Não? Como é que eu te acredito? Como é que eu acredito numa coisa dessas? Olha, como acabaste de dizer na cozinha... Quer dizer, desde que antes... O que me disseste na cozinha tem-me a entender. Andastei para a volta do Cláudio. Posso falar? Sim. O que me disseste na cozinha tem-me a entender? Ah pá, mesmo no primeiro dia quando cheguei, tipo... Não sei explicar. Tipo... Há coisas que não se explicam. Como eu disse, eu vim com intenções no Cláudio, não é? Mas há certas pessoas que teve aquela cena. E eu tive aquela cena contigo. Não sei explicar. Ah pá, para de te rir. Eu estou a falar a sério, Rodrigo. Não me reparaste na forma que eu olho para ti, meu? Desculpa. Humida por amor da santa. A sério. Tu estás-te a rir. Estou-me a rir porque estás-te a rir. E tipo, não me estás a levar a sério o que eu estou a dizer. Mas já me estou a passar. Tipo... Eu sei que vocês querem jogar comigo. Já percebi isso. Tu e o Cláudio de quem? Rodrigo, estou a falar a sério? Estou mesmo a falar a sério? Estou a falar. Tu ouviste quando disseste na cozinha? Sim. Para mim, tipo, foi como se uma porta tivesse aberta.